A Polícia Militar, ela busca se aproximar da sociedade e um trabalho muito bonito foi realizado nessa comunhão entre a Felicidade Down e a Polícia Militar com a realização do calendário de 2016. São ações como essa que mostram, de fato, o outro lado da polícia que deveria ser mais prestigiado pelas pessoas? Com certeza, Maria Helena. Foi um prazer muito grande de ter recebido o convite de Tomás, da Célia, para fazer parte desse grupo, desse trabalho, para mostrar os Downs, a realidade deles e também mostrar a Polícia Militar. Nós somos seres humanos, como todos os senhores, todos os ouvintes, participamos da população, somos integrantes da sociedade. E precisamos, sim, aproximar a Polícia Militar da população e o contrário também, a sociedade da Polícia Militar. Então, através de eventos como esse, com a Felicidade Down, com a mostra que nós estamos fazendo aqui no Shopping Iguatemi, com as viaturas da Polícia Militar. No dia 20 de novembro, agora, nós faremos uma grande mostra de viaturas atuais. Então, vai vir viaturas do choque, uma viatura que foi importada de Israel, viaturas do bombeiro, o helicóptero Águia vai estar pousado no Parque das Águas. A gente vai fazer uma mostra, mais ou menos uma mostra de profissões, mostrando à Polícia que nós fazemos parte da sociedade e também nós estamos com uma campanha dentro da própria Polícia para mudar a mentalidade do nosso policial.